Olá amigos, eu sou o professor Everton do portal maxeduca.com.br Estou falando aqui diretamente com a galera do YouTube que está acompanhando o nosso Maximizando especial para o concurso da Anvisa. Você que já acompanhou as aulas da Emily, do Rodrigo, vamos ficar aqui comigo um pouquinho agora. Vou fazer uma sequência de quatro aulas com vocês, abordando algumas das principais atualidades que estão bombando no momento. Vamos lembrar que as atualidades no concurso da Anvisa são somente para a prova discursiva. Então você vai ter que juntar argumentos para vender ao longo dessa prova. Por isso é muito importante você fazer uma leitura de portais, revistas ligadas às atualidades, assistir um pouco de TV, os principais jornais, conhecer um pouco dessa realidade de Brasil e mundo que vem acontecendo atualmente para que você consiga se sair bem nessas perguntas. Os editais geralmente são muito amplos, tópicos relevantes sobre áreas como segurança, transporte, política, economia, sociedade, educação, meio ambiente, quer dizer, tudo que está entre a terra e os céus, embaixo da terra e acima, é possível de ser cobrado dentro de uma prova de atualidades. Daí a necessidade de você ter que fazer uma preparação bastante completa. E eu indico para vocês o nosso material. O material do maxeduca.com.br, especial para a Anvisa. Tem videoaulas, tem apostilas, muito bacana. Se você puder chegar lá ao site e conferir um pouquinho sobre os materiais que nós temos à disposição para esse concurso. Em especial para a galera do YouTube, eu trouxe quatro temas para que nós possamos trabalhar. Na sequência dessa aula, eu já vou tratar o primeiro com vocês, que é discutir um pouquinho sobre a política brasileira. Vocês notem que nessa ilustração, eu estou mostrando aqui para vocês o Congresso Nacional e muitos raios caindo. Traduzindo, nós estamos em um momento muito nebuloso da nossa política, muito complexo de nossa política. De verdadeiro, muitas vezes, descrédito com tudo que vem acontecendo. Passamos agora, recentemente, por um processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em que Michel Temer assume o poder. Passamos também pela cassação de quem era o presidente da Câmara dos Deputados, do Eduardo Cunha. Ou seja, é um ambiente bastante turbulento. Todas essas investigações da Operação Lava Jato, tudo isso coloca a política brasileira numa vitrine muito favorável a ser observada em uma pergunta de atualidades. E eu gostaria de trabalhar com vocês aqui uma questão que está à margem de todos esses temas e, ao mesmo tempo, totalmente ligado a esses temas. Englobando todos esses temas, que são os chamados Toma Lá da Casa da Política Brasileira. Peguei, inclusive, algumas informações lá do blog Guia do Estudante para poder trabalhar esses dados com vocês. O que eu quero dizer para vocês? Qual é um dos grandes problemas que nós temos a colocar? Será que, efetivamente, a saída de Dilma Rousseff e a ascensão de Temer vai resolver todos os problemas da política brasileira? Será que, realmente, a troca de uma única pessoa será responsável por abalar todos esses problemas de corrupção que acontecem no Brasil? Ou seja, neutralizar essa política nefasta que nós temos e conduzir o Brasil para um destino mais adequado enquanto país? Na verdade, nós percebemos que o que aconteceu com o PT e, ao mesmo tempo, o que acontece com o PMDB, com o PSDB e com diferentes denominações da política brasileira, estão enraizados, na verdade, em um conjunto de características da nossa própria política, que é essa ideia do Toma Lá da Cá, essa ideia de troca de favores, que acaba contaminando a nossa política, criando um cenário muito propício a eventos de corrupção. Eu vou tentar aqui trazer para vocês alguns argumentos, algumas palavras, algumas ideias que podem ajudar você na construção de um texto que questione essa política brasileira. Vamos analisar, então, comigo? Notem o que eu trouxe aqui para vocês. Primeiro ponto. Um dos grandes problemas da política brasileira é que ela é amplamente traduzida por meio de alianças e composições. Poxa, professor, mas tem algum problema na política existirem alianças e composições? Obviamente que não. Alianças são essenciais, são fundamentais para o estabelecimento de governabilidade, inclusive porque ela pode unir pessoas que possuem ideais em comum, que possuem metas em comum, que possuem objetivos em comum. Agora, será que realmente são essas afinidades ideológicas, políticas, econômicas e sociais que nutrem as relações de aliança dentro do Brasil? É isso que eu quero comentar um pouco com vocês. Muitas vezes essas alianças entre o chamado partido do governo e outras siglas têm pura e simplesmente o objetivo de estabelecer uma base aliada. Porque sem a base aliada, o executivo não consegue aprovar algumas medidas, orientar o desenvolvimento da política do país sem, por exemplo, o apoio do Congresso Nacional, traduzido por meio da Câmara dos Deputados e também pelos senadores. Agora, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que a busca por essa base ou esse presidencialismo de coalizão, que seria concatenar o maior número possível de partidos e deputados e senadores em torno do presidente para se estabelecer essa governabilidade, nem sempre é um processo virtuoso. Pelo contrário, muitas vezes ele se mostra bastante vicioso. E a realidade contemporânea do Brasil tem N exemplos para ilustrar isso que eu estou dizendo para vocês. O governo busca manter uma maioria parlamentar no Congresso, Congresso entendido tanto como Câmara dos Deputados e também senadores, o chamado Congresso Nacional, para conseguir aprovar os seus projetos. Você precisa fazer uma reforma, por exemplo, tributária, uma reforma trabalhista, uma reforma previdenciária, uma reforma política. Enfim, votar essas grandes pautas que muitas vezes são polêmicas, muitas vezes vão atingir direitos das pessoas, vão ser extremamente impopulares. Se o governo não tem esse apoio, o executivo não tem esse apoio dessa base aliada, dificilmente ele passa alguma coisa. Na maioria das vezes ele não passa nada e aí está em xeque o seu próprio poder. Isso aconteceu muito recentemente no Brasil, diga-se de passagem. E aí busca-se a tal governabilidade. Mas eu pergunto sempre para vocês, qual é o custo de se estabelecer uma governabilidade sólida? Aqui nós estamos dizendo que a governabilidade é o fato do presidente buscar condições estáveis na sua relação com o poder legislativo. Aquela ideia básica de Montesquieu, em que o executivo governa a coisa pública e o legislativo, como o próprio nome diz, legisla. Cria leis que ordenem a atividade das pessoas. Será que é fácil você constituir essa aliança com o legislativo? Quais são os tipos de concessões que você precisa fazer diante desse cenário que, como eu disse para vocês, está muito mais para vicioso do que para virtuoso? Nesses casos, os partidos que compõem a chamada base aliada exigem algo em troca do apoio ao governo. Entre essas adoções de pedidos, nós temos o chamado loteamento de cargos públicos. Exemplo clássico para vocês. Minha bancada apoia sim, senhor presidente ou senhora presidenta. Desde que você me dê o ministério tal, tal e tal, a secretaria tal, tal e tal, a chefia, a gestão de uma grande empresa estatal, de uma grande agência nacional, que você me dê posições privilegiadas dentro do seu governo, eu quero isso, isso e isso em troca. E aí o governo pensa, poxa, será que eu preciso fazer isso? Será que eu devo fazer isso? Será que eu posso fazer isso? Mas em busca da chamada governabilidade, muitas vezes essas concessões são costuradas, vamos dizer assim. E eu pergunto para vocês, a criação desses grandes blocos, dessas grandes bases, que não seria problema nenhum, mas será que elas têm realmente afinidade ideológica para acontecer? Ou tudo isso está associado a esse grande conjunto de trocas de favores? Eu te apoio e em troca disso ganho alguma coisa. Reflitam por gentileza, meus amigos. Trata-se de um mecanismo que deveria ser normal, afinal, os partidos se aliam para disputar eleições e supostamente compartilham de ideias e projetos em comum. Qual é o grande problema? O problema é que muitas vezes todas essas alianças são formadas com base nessa grande estrutura chamada de fisiologismo. Guarde essa palavra, ela pode ser muito útil em uma dissertação que você venha a fazer. O que seria esse fisiologismo? O executivo faz uma barganha. E vocês percebem que barganha é essa troca, mas uma troca nessa perspectiva pejorativa. Ele oferece cargos na administração pública a partidos e em troca recebe o apoio para as propostas do governo. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Será que essa amizade que se constitui entre esses grupos é efetivamente uma amizade sólida, de irmão para irmão mesmo? Obviamente que não. Muitas vezes acaba o dinheiro, acaba a amizade. A mídia altera a sua visualização sobre o governo, muita gente começa a pular do barco. Eu não estou falando especificamente desse caso da Dilma, não. Eu estou falando, na verdade, desse presidencialismo recente do Brasil como um todo, em que a busca por governabilidade estabelece alianças pouquíssimo confiáveis e muito frágeis do ponto de vista ideológico. E aí essa prática leva ao chamado clientelismo que eu disse para vocês. Clientelismo, que diga-se de passagem, é um termo muito velho ao longo de nossa história, que é quando um político encaminha projetos de importância duvidosa só para favorecer indivíduos ou pequenos grupos. É óbvio que quem muitas vezes estabelece o loteamento de cargos públicos, quer esses cargos públicos, sobretudo aqueles de alta gestão, aqueles com alta capacidade e influência na tomada de decisões, para atingir e defender o interesse de determinados grupos dentro da sociedade. Será que isso acontece no Brasil ou será que isso é um mero delírio desse professor que vos fala? É óbvio que isso é uma coisa muito pertinente. E aí vocês percebem que quando nós falamos de mudanças na política brasileira, nós precisamos efetivamente de mudanças que comprometam essa estrutura baseada no presidencialismo de coalizão, que costura uma governabilidade a qualquer custo, dando origem a fisiologismos e clientelismos. E isso só se torna possível por meio de uma ampla e grandiosa reforma política, que reentenda o papel dos partidos na política brasileira, inclusive o número de partidos, mais de trinta e tantos partidos dentro da nossa sociedade. Será que nós temos trinta e tantas ideologias diferentes? Será que se faz necessário essa enormidade de partidos? O modelo de representação previsto dentro da sociedade brasileira? A estrutura de financiamento de campanhas? O poderio econômico dentro dessas campanhas? Enfim, tudo isso é uma coisa que deve ser discutida. Mas aí nós caímos em um erro central. Quem são as pessoas capazes de fazer essa reforma política? Uma reforma política passaria pelo Congresso. E para aprová-la, necessita-se de uma base aliada. E eu pergunto para vocês, a constituição dessas bases aliadas gostaria de romper exatamente com a lógica que os valoriza? Com a lógica que os, de uma certa forma, beneficia? Obviamente que não. E aí a gente cria esse círculo vicioso. Precisamos fazer uma reforma política, embora essa reforma política dependa exatamente das pessoas que vivem dessa política viciada dentro do nosso país. Estamos fadados, portanto, a conviver com esse fisiologismo? Estamos fadados a conviver com a necessidade de que pessoas que vivem de privilégios reformem esses privilégios? É uma coisa muito difícil. Impossível? Não. Precisamos, obviamente, pensar em uma participação popular mais efetiva, em um voto mais consciente, na participação ativa de pessoas que pretendam fazer efetivamente uma nova política. Enfim, a reforma política é possível. Mas ela precisa romper com o próprio sistema que a cria. Tá ok, meus amigos? Estou deixando aqui para vocês essas primeiras informações e, na sequência, eu já venho com mais uma videoaula nesse especial Maximizando o Danvisa para vocês. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Márcio Dica. Você e o mundo.